E aí, acorda, Brumadinho, Brumadinho, acorda, é, acorda, vamos aproveitar essa manhã maravilhosa, eu adoro essa época do outono, e não sou eu que gosto dessa hora do outono, dessa hora matinal, olha os passarinhos, eles estão enlouquecidos, as maritacas, eu falo que esse lugar aqui de onde a gente, a Rádio Guará, o nosso estúdio, eu vou dar o nome de estúdio Tom Jobim, porque é igual aquele estúdio lá do Tom Jobim, que todos os passarinhos vêm na hora que a gente está gravando. Bom, então vamos acordar, Brumadinho, vamos acordar a região metropolitana, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um Acorda Brumadinho. E uma Acorda Brumadinho especial para a gente falar um pouco da nossa memória, não só da nossa memória recente, mas da nossa memória, uma memória um pouco mais antiga, uma memória que nos ajuda a entender os passos iniciais de nós, da nossa espécie, da espécie humana, por essa região tão maravilhosa. Nós vamos falar um pouco de história e de arqueologia. Sim, vivemos num espaço em que os registros arqueológicos, junto aos registros da natureza, fazem dessa região um lugar muito especial para que a gente entenda as nossas origens, entenda como ocupamos esse espaço. E esse entendimento, com certeza, vai nos ajudar a ter um futuro melhor, entender o presente, passado, futuro, fazer essa combinação. E para conversar sobre isso, sobre essa nossa memória guardada nas cavernas, nas grutas, nas pedras, eu vou chamar uma figura que conhece isso profundamente, Alenice Baeta, historiadora e antropóloga. Eu vou encontrá-la aqui nessa barafunda cibernética. Olha só, bem-vinda, até vou colocar o óculos, bem-vinda, Alenice Baeta. Bem-vinda ao Acordo Abrumadinho. Olá, bom dia a todos, todas e todes. Agradeço muito a Dira Assumpção participar da Rádio Guará, que eu sou, assim, assisto todas as suas entrevistas, eu sou fã desse trabalho importantíssimo que você desenvolve, de ouvir e conversar sobre sempre temas tão importantes, em um momento de tanta dificuldade, de tanta resistência, de tantas perdas, mas que valoriza a natureza, a luta, os movimentos sociais e a organização do povo. Então, eu agradeço muito você ter dado espaço hoje a esse tema tão delicado, tão vulnerável e tão invisibilizado que é o patrimônio arqueológico. Muito obrigada. e eu aqui estou representando também como membro do CEDEFs, que é uma ONG criada nos anos 80, que justamente luta pela preservação dos territórios, dos povos e comunidades tradicionais e também do meio ambiente. Obrigada. Obrigada, gente, que fica super feliz e orgulhoso de poder recebê-la aqui nessa manhã, esse nosso café virtual, para essa conversa sobre a nossa memória. Antes de a gente chegar, nos aproximarmos do nosso território, eu queria te fazer uma pergunta mais particular, porque quando eu era criança, eu achava... Uma das coisas que eu pensava em ser era arqueólogo, mas eu queria ser arqueólogo porque eu gostava daquelas imagens dos faraós do Egito. Eu lembro que uma vez eu conheci um professor que tinha uma coisa da Azteca, que era uma coisa maravilhosa, montava como se fosse um grande Lego, com aquelas roupas e tudo bonito. Então, eu sempre imaginava o arqueólogo como uma pessoa que viajava para lugares muito distantes. Então, isso no imaginário infantil era uma coisa genial. E não imaginava que podíamos fazer uma viagem bem mais próxima, que eu podia atravessar a rua e talvez eu estivesse em um lugar tão rico quanto uma pirâmide egípcia. Como é que surgiu para você essa questão, esse interesse pela arqueologia? Adir, eu te falo que a minha trajetória é muito parecida com a sua. Quando eu tinha sete anos de idade, eu vi um albinho de profissões da Walt Disney, acho que era maga patológica ou pateta, um deles era arqueólogo. E eu li e falei, gente, arqueologia, estudo passado através dos lugares e dos vestígios deixados pelos povos antigos e tal, eu quero isso para mim. E aí eu também achava que eu tinha que ir para o Egito. Aí eu cheguei para os meus pais e falei, nossa, eu tenho que ir para o Egito, porque eu quero ser arqueóloga de todo jeito. E eles riram, acharam muita graça. Então, fica esse imaginário mesmo. Com o tempo, eu fui estudando Egito, Mesoamérica. E fui descobrindo que o Brasil, o meu país, a minha terra e Minas Gerais, tinha também um patrimônio arqueológico maravilhoso. Aí foram caindo todas as minhas fichas. E aí, na adolescência ainda, eu procurei o setor de arqueologia da UFMG, iniciei como estagiária, voluntária, logicamente, porque era uma secundarista. E aí começou o meu trabalho profissional. E quando eu já estava no curso, na graduação em História, eu já tinha uma bolsa de iniciação científica, isso nos anos 80. Isso foi o início dos anos 80. Então, assim, eu fico... Eu também acho que a maioria dos jovens, dos arqueólogos, começam com esse olhar a partir do Egito. Não desmerecendo, porque, de fato, arqueologia africana, egípcia, e de todo mundo, há uma arqueologia maravilhosa. Mas o importante é a gente saber que há um patrimônio pré-colonial em todos os lugares, em todos os estados do país, no caso do Brasil, em todas as cidades. E isso é muito importante a gente saber. Muito raro a gente chegar em uma cidade, como arqueóloga formada, com técnicas de pesquisa e de prospecção, é a gente não identificar um patrimônio pré-colonial. Isso é importante dizer aqui. Há um mito de que só tem arqueologia em lugares que têm grandes cavernas, inclusive, também, quando, no caso, no Brasil, não. Nós temos um patrimônio arqueológico em todos os lugares em que a gente realmente basculha e pesquisa. E é um patrimônio ainda desconhecido e que está sendo destruído nesses grandes projetos e empreendimentos que devastam o meio ambiente. O patrimônio arqueológico vai junto com o patrimônio natural também. Antes da gente entrar no foco mesmo, que é o que nos mobiliza muito, que é essa avassaladora necessidade de destruição com a qual a gente se depara, eu queria perguntar para você uma curiosidade mesmo. Hoje em dia, você acredita, pensando no lado mais positivo, que há um conhecimento maior do que quando nós éramos mais jovens, quando a gente só tinha... Existe já alguma ferramenta, alguns mecanismos de distribuição dessa informação? Sem dúvida nenhuma. Como eu te falei, quando eu fiz graduação em História, porque não tinha graduação em Arqueologia aqui em Minas Gerais, então eu fiz graduação em História e fui fazer cursos fora, no caso no Rio de Janeiro, onde tinha cursos de Arqueologia, eu fiz o doutorado também na USP, e fiz pesquisas de campo com outras equipes fora de Minas Gerais, enfim, hoje nós já temos a DIC, porque nós lutamos por isso, a nossa geração lutou, hoje nós já temos um curso de graduação em Arqueologia na UFMG associada à Antropologia. Isso é importante dizer, e isso foi uma conquista, isso significa que já está na pauta da formação acadêmica oficial profissionais da área de Arqueologia. E, obviamente, com isso, a gente dá muito mais visibilidade às pesquisas, aos estudos acadêmicos e, consequentemente, também à divulgação para o público e programas de proteção desse tipo de patrimônio. Então, com certeza, eu te falo que nos últimos 30 anos houve um avanço muito grande, e não só num ponto acadêmico, mas em assuntos também da arqueologia mineira que a gente, num primeiro momento, não conhecia muito. Obviamente, os primeiros arqueólogos no início dos anos 80, profissionais que eu falo, aqui no final dos 70 e início dos 80, eles deram preferência, em Minas Gerais, aos locais onde tinham os afloramentos calcários, as cavernas que, obviamente, tinham que ser dada preferência porque a gente sabe que o calcário é um tipo de rocha menos ácida e que tem mais condições de conservar o material arqueológico pré-colonial. Então, natural dar preferência a essas localidades. Todavia, com o passar dos anos, nós fomos ampliando as nossas áreas de pesquisa, os nossos territórios, as litologias. E hoje, por exemplo, falando mais da questão de Brumadinho, por exemplo, da nossa região, que nós estamos falando aqui do Paropeba, do Alto e do Médio Paropeba, nós temos já, a partir do início do século XXI, em 2003, 2004, nós iniciamos uma pesquisa também nos campos ferruginosos. Então, não se conhecia a pré-história dentro das cavernas nos campos ferruginosos. Isso nós que começamos. E eu me sinto muito feliz por isso, por ter sido uma das primeiras mesmo, e ter publicado sobre isso. Isso é interessante você falar. Desculpa te interromper, mas é só para completar, talvez, um pouco. Porque o famoso quadrilátero ferrífero, quando a gente recebe aqui as pessoas que falam sobre a água, falam, não, esse é o quadrilátero aquífero. E aí nós poderíamos falar que nós temos um quadrilátero arqueológico? Esse quadrilátero, ele tem uma característica especial? É isso? Sim, exatamente. Nessa área do quadrilátero aquífero, como você mesmo falou, nós temos campos ferruginosos importantíssimos. E é importante dizer que o minério de ferro, ele foi utilizado pelos homens da pré-história para elaborar as suas figurações rupestres. Nas paredes, inclusive, independente de ser calcário ou quartizito, como na Serra do Cipó, calcário, mas na região de Lagoa Santa, nos territórios onde tem essas cavernas com essas litologias, os homens pré-históricos buscavam justamente o minério de ferro e a guetita, que também é uma espécie de minério de ferro amarelo, para elaborar as suas figurações rupestres, que são as figuras vermelhas, as amarelas, o manganês, que é o preto, e o branco, que é a própria calcita. Então, a gente vê uma manipulação dos próprios homens e mulheres pré-históricas e as comunidades pré-históricas que transitavam nesses territórios. Então, voltando à região de Lagoa Santa, onde tem o predomínio da litologia calcária, a nossa região aqui, que tem o predomínio, nossa região que eu falo, Brumadinho, o Serra da Moeda, Serra da Calçada, Serra do Rola Moça, vamos dizer assim, que tem o predomínio de campos ferruginosos e também de escarpas quartizíticas. E nesses campos ferruginosos, a dir, nós temos inúmeras cavernas ferruginosas. Isso é importante falar. E até o início do século XXI, a arqueologia mineira não conhecia o potencial dessas cavidades litológicas. E foi através de pesquisas feitas aqui na região de Nova Lima, sobretudo Itabirito, é que foram identificados vestígios pré-coloniais nestes ambientes. Vestígios de potes cerâmicos, de instrumentos de pedra, estruturas de combustão, fogueiras, enfim, pré-coloniais. E isso é muito importante para a gente entender as relações também dos povos do passado com estes ambientes no que se refere aos ambientes cavernícolas, que são hoje áreas de grande importância de proteção da nossa biodiversidade. Então, para além da possibilidade de ter vestígios arqueológicos que os homens deixaram, há também um patrimônio natural riquíssimo de biodiversidade, inclusive espécies raras e únicas que nós temos nas nossas cavernas dos campos ferruginosos. Isso tudo, eu te falo, que foi muito concomitante, mesmo para a parte da biologia de conservação, também foi uma coisa tipo século XXI, porque enquanto nós estávamos identificando esse patrimônio, biólogos, bioespeleólogos, também faziam as pesquisas com relação às espécies, aranha, cor-de-rosa choque, eu não sei o nome científico, mas aranhas e animais que nunca tinha sido identificado por esses especialistas. Então, a gente vê que nós temos aqui na nossa região uma biodiversidade importantíssima. Para além disso, as cavernas são importantes ambientes de percolação da água, né? As nossas águas e que formam e constituem o nosso aquífero Cauê, por onde emanam as nossas águas puras da Serra da Moeda e toda a região. E essas águas estão sendo também sugadas, infelizmente, por projetos, empreendimentos de vários tipos, não é mesmo? Pois é. Elenice, isso é que eu acho que talvez seja o foco desse nosso momento agora, de discutir isso. Essa coincidência, essa sobreposição entre esses espaços de tamanha importância tanto da memória quanto da diversidade biológica com o poder econômico. Então, nós estamos sempre... Há uma coincidência negativa, não sei, mas é uma coincidência mesmo, porque é exatamente no lugar onde o registro é mais forte, é onde há o interesse maior do poder econômico. e a gente vive essa dificuldade que é de tentar conciliar, de tentar propor uma nova ocupação dessa região. Como é que está isso? Você pensando... Eu vou citar dois exemplos aqui, você me corrige, porque eu não sei profundamente. Eu sei da tentativa que se tem de proteger, de tombar as nossas cavernas próximas aqui de Brumadinho, da Serra da Moeda, como você estava falando. E nós tivemos agora o embate em Lagoa Santa com a instalação de uma fábrica de cerveja exatamente numa região, numa situação parecida. Então, quer dizer, nós estamos em pleno século XXI. Nós temos todo esse conjunto de informações que deveriam nos municiar para uma solução melhor. Nós continuamos... São tratados, eu acho que nós, aí eu me coloco, mas vocês, principalmente os cientistas, são tratados como quixotes, pessoas que estão defendendo ideias que não servem para nada. Outro dia eu vi uma reunião do Conselho de Patrimônio que eu fiquei um pouco abismado com a argumentação. O que a gente faz? como é que a gente consegue provar ou como é que o CR a gente tem que provar que podemos economicamente preservar esses registros e esses espaços? A DIR é com muita luta, muita luta, resistência e divulgação da importância desse patrimônio, envolvimento da comunidade local também, sobretudo, mas, para além disso, usar também toda a política cultural e a legalidade mesmo. No caso do patrimônio arqueológico, existe uma lei muito forte, que é a Lei 3924, de 61. Essa lei tem mais de 50 anos e ela diz que patrimônio arqueológico é bem da União, reforçando o que já consta na Constituição de 1988 e que destruir sítio arqueológico é crime. Então, essa lei, nós, arqueólogos, é a nossa força, é o nosso instrumento principal. Todavia, como você mesmo falou, ainda há muito invisibilidade com relação a esse patrimônio. E, muitas vezes, nós temos um patrimônio riquíssimo. E, quando o arqueólogo, às vezes, chega no sítio arqueológico, esse sítio pode até já estar penalizado, ele já pode até estar semi-destruído ou depredado. Isso também é muito comum. que, por mais que agora a gente tenha um curso de formação, nós temos muito poucos arqueólogos ainda para um grande patrimônio e riqueza. E esse patrimônio, muitas vezes, está exposto a uma série de adversidades, até de naturais, como exposição, claro, às intempéries, às chuvas, ao vento, ao sol, ao desmatamento, às queimadas, até também atividades antrópicas, voluntárias e involuntárias. Então, é uma gama de problemas com relação à conservação, proteção e valorização desse patrimônio. Então, isso é importante dizer. Então, a nossa política cultural, ela ainda, no que se refere a esse patrimônio arqueológico, ela ainda é ineficaz, apesar dessa lei excelente que nós temos. Bom, eu vou dar, então, esses dois exemplos que você falou são excelentes, Adir, mostra que você está extremamente atualizado. Então, o que ocorre? Com relação a esse sítio arqueológico na região de Mãe d'Água, em Piedade do Paraupeba, a comunidade local já conhecia um paredão com figurações rupestres. No ano passado, no assom final do ano passado, eu fui convidada com alguns colegas da área de arqueologia, enfim, a ir nesse local para fazer, oficializar o inventário, o cadastro dele, certo? E me deparei com um sítio arqueológico fantástico, Adir, fantástico. Eu conheço bastante os sítios aqui da região da Serra da Moeda e eu a considerei esse sítio realmente fabuloso. Ele tem figuras rupestres muito bem conservadas, é bem preservado internamente, com solo, enfim, em condições excelentes para ter um programa de proteção eficaz. Mas esse sítio, ele está em um local que fica justamente entre a mina Serrinha da Vale e abaixo já a importante vila histórica arqueológica, histórica, piedade do Parapé. Então, é um local magnífico. Lembrando que ao lado onde está esse sítio, e é por isso que há o monumento natural Mãe d'Água, há inúmeras nascentes. E há também estruturas históricas arqueológicas de rego d'água, interessantíssimas, com estruturas, enfim, de alvenaria de pedra, enfim, um conjunto lindíssimo na Ressai Região. E aí, conversando com as pessoas que me convidaram para ir ao local e comunidade, moradores ali, pensamos na possibilidade realmente de proteger de forma mais eficaz esse local. Foi aí que fizeram contato com o Conselho de Cultura, Municipal de Cultura de Brumadinho, solicitando a comunidade o tombamento. Eu fui convidada para estar, nós fizemos um texto, tudo, claro, justificando e tudo, nós publicamos um artigo também em revistas científicas a respeito, e aí, mas a comunidade optou em não promover esse tombamento, alegando que tinham outras prioridades na área de patrimônio cultural. Daí, eu me pergunto, obviamente, Brumadinho tem um patrimônio maravilhoso, é um município riquíssimo, eu fico impressionada com o patrimônio histórico, cultural de Brumadinho. Todavia, eu imagino que um sítio pré-histórico, com figurações rupestres, inédito, em um local muito vulnerável, deveria, por esses motivos, também ser uma prioridade, não é? E a gente vê que isso não aconteceu. E o pior é que ele estava num ponto em que era o primeiro perímetro do monumento natural a dia. E, curiosamente, esse perímetro foi arrastado pela prefeitura e ele ficou exposto à Minas Serrinha. Mesmo sabendo que a lei protege que é crime, nós sabemos que, como ela já é criminosa, um crime a mais, um crime a menos, não é? Então, nós temos muita preocupação com relação a esse patrimônio. Você entendeu? Então, nós temos a lei, nós temos os artifícios dos conselhos e tudo mais, mas nós temos de forma muito pesada a influência política desses empreendedores que têm um domínio, infelizmente, econômico sobre essas prefeituras e que manipulam os seus conselheiros muitas das vezes, não é? Então, aí eu vou dar outro exemplo que você viu. Antes de você abrir um outro exemplo, eu quero só para a gente ficar mais atento. Nós corremos o risco, no caso da Mãe d'Água, de uma descaracterização imediata para atender ao interesse econômico. Nós sabemos que isso acontece, já vimos em outros lugares quando você abre uma brecha, descaracteriza, aí fala não tem mais o sítio. Nós corremos esse risco? O que nós temos que fazer no caso específico de Mãe d'Água? Qual é a mobilização que a gente precisa fazer? Eu entendo que, como em nível municipal, está muito complicado, porque eles estão blindados, parece, essa é a impressão que eu tive com relação à proteção desse local, até porque isso burlaria os interesses da empreendedora, da mineradora. Eu entendo que agora o próximo passo é, junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, criar o monumento Mãe d'Água em nível estadual, incorporando o sítio arqueológico nele. Esse eu acho que é o passo que a gente tem que fazer. Inclusive, até sugiro que, se puder, reforço aqui o gabinete da deputada Beatriz Serqueira se abriu para a possibilidade desse debate e aí nós gostaríamos de reforçar aqui uma abertura para uma reunião para a gente retomar a ideia da criação do monumento em nível estadual, mas que envolve em seu perímetro, além das belíssimas, seu belíssimo patrimônio natural e suas nascentes, também o patrimônio arqueológico histórico e este pré-colonial, que é uma importante relíquia de Brumadinho. Bacana. Então, agora podemos ir para o outro lado. Está lançada aqui a ideia. Vamos reforçar, vamos convidar, inclusive, a deputada para vir tomar um café com a gente para a gente poder dar mais amplitude para essa conversa. Perfeito, Adilio. Então, com relação à Heineken, à fábrica de cerveja Heineken, nós ficamos muito assustados quando eles se apresentaram no processo de licenciamento ambiental em Pedro Leopoldo, que faz parte da APA Caxi Lagoa Santa, uma unidade em nível federal de proteção e que foi criada em 1990 justamente para proteger o seu patrimônio hídrico, as suas cavernas, a sua biodiversidade, o seu patrimônio arqueológico, paleontológico. imagina, não é? E aí a gente se depara, e ele tem, então, por isso, normas e peculiaridades. Determinados empreendimentos não podem mais se instalar pós criação da APA e que vão, certamente, comprometer esses itens que eu mencionei. No caso, a ideia era se instalar ao lado mesmo da importante caverna lá Tapa Vermelha, que também é um sítio arqueológico de grande importância, porque foi lá nos anos 70 que foi exatamente as primeiras pesquisas científicas que aconteceram em toda Minas Gerais pela Missão Franco-Brasileira, pela doutora Madame Annette Amperer, que era uma francesa, que trouxe a Missão francesa para Minas Gerais para conhecer e para pesquisar, mapear as cavernas da nossa região. Na Lapa Vermelha, eles iniciaram uma pesquisa profunda de anos e no terceiro ano, se não me engano, eles encontraram então ossos humanos de uma mulher e que foram datados de 11.500 anos atrás. Essa mulher então foi objeto, esses ossos dessa mulher jovem que foi carinhosamente chamada de Luzia, em alusão a Lucy, a Australopithecus mais antiga encontrado na África, só para a gente fazer e explicar por que é a nossa Luzia, querida Luzia, se tornou então uma referência na América da mulher mais antiga, ancestral nossa. Isso é muito sério, isso é muito importante. E Lapa Vermelha se tornou um ícone, até porque Lapa Vermelha foi escavada, ela é constituída, para quem não conhece, de vários compartimentos topográficos, várias cavidades e somente uma foi realmente escavada. Então é um local que tem uma pré-história ainda por ser pesquisada, está conservada, tem figurações rupestres, tanto pintadas gravadas. Então é um sítio ainda bastante importante, de grande importância paisagística, além de ter também aquíferos subterrâneos do Vale do Samambaia. Então, imagina uma fábrica de cerveja ali naquele local, sugando aquela água, litros de água por dia, e certamente iria também causar um colapso hídrico na região. Então não foi só pela questão arqueológica, então é muito importante dizer que o patrimônio arqueológico, claro que foi um elemento fundamental, mas a questão hídrica na região metropolitana de Belo Horizonte é uma questão crítica, e precisamos ficar atentos. Nesse caso, é interessante que você deu dois exemplos muito bons de lugares diferentes e empreendimentos diferentes. No caso, é uma indústria de cerveja transnacional com sede na Holanda, e nesse caso é uma mineradora. Então, são dois exemplos para a gente ver que não é só um determinado empreendimento. Vários empreendimentos podem ser extremamente danosos ao nosso patrimônio hídrico, natural, cultural, em vários níveis e em várias ordens. Esses exemplos eu acho que são excelentes e muito atuais e recentes. E a gente tem uma felicidade muito grande que nossa luta, nossa luta, nós conseguimos, não é? Claro, com as notas técnicas dos especialistas do ICMBios, da posição do Ministério Público e de nós arqueólogos que denunciamos, fizemos lives, fomos em praças, conversamos, organizamos, escrevemos artigos, denunciamos, inclusive, na COP. Então, nós fomos, denunciamos em nível internacional, em vários lugares, quer dizer, nós fizemos, nós nos mobilizamos, fizemos uma baixa assinada, então, enfim, nós nos mobilizamos para impedir que a Heineken destruísse o nosso patrimônio arqueológico e hídrico da APA Cástro de Lagoa Santa. Da mesma maneira que nos mobilizamos agora junto ao Conselho Municipal de Cultura, junto à comunidade local, aos moradores, e vamos continuar tentando proteger esse sítio por ele estar em um local extremamente delicado, vulnerável, e nós temos muita preocupação porque nós temos que preservar a nossa memória, não é, Adil? Se nós não preservarmos a nossa memória, como é que vai ser? Brumadinho tem um patrimônio riquíssimo, mas ele está perdendo muito. Mas, Lenice, nós estamos chegando no fim desse nosso primeiro encontro aqui, porque eu falei primeiro porque a gente precisa conversar, mas tem tanto assunto que eu queria falar com você, nós não falamos do Rodoanel, daquele fatídico Rodoanel, nem vamos falar, só lembrando que esse tipo de ameaça está sempre percorrendo ao nosso entorno. Porém, para encerrar, eu queria que você comentasse o fato que está acontecendo entre nós que eu acho bastante significativo e que tem uma ligação com essa memória ancestral da nossa região, que é a chamada retomada. Nós estamos recebendo aqui, nesse momento, principalmente duas grandes comunidades de povos originários, vindos, nesse momento, de lugares diferentes do Brasil e que estão nos ajudando, ao mesmo tempo que eles se encontraram esse espaço para retomar a terra, também estão nos ajudando a preservar esse... Porque os povos originários têm uma relação muito direta e objetiva com a natureza, com o entorno. Como é que você vê esse movimento, a chegada do povo Pataxó, a chegada do povo Cariri? Eu vejo como uma bênção as terras de Brumadinho. Eu vejo como algo que só vai beneficiar e qualificar a luta e a resistência nessas terras já tão sofridas. Os Camacã-Mungoió, apesar de serem oriundos da Bahia, eles já estão, a família Camacã-Mungoió, já estão morando há muitos anos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, o cacique é nascido aqui em contagem, se não me engano. Então, já é uma família que já vem há muito tempo lutando, batalhando por um espaço para que ele possa produzir, perpetuar a sua cultura, organizar a sua família. Isso eu falo para você que no início do século XXI, eu participei de um projeto junto com os SEDEPs, que são os índios na cidade, em que nós fizemos um diagnóstico dos índios da região metropolitana, sabe, Adir? Em 2007, saiu um diagnóstico que a gente fez que fala justamente isso. Muitas lideranças precisavam, junto, e exigiram, inclusive, negociaram junto com o poder público, que mesa de negociação, e colocaram a necessidade de ter uma terra na região metropolitana para que essas comunidades indígenas na cidade pudessem se reorganizar, plantar, fazer recuperação ambiental, poder cultuar as suas atividades culturais e ritualísticas, produzir o seu artesanato, ter a sua própria escola indígena. Isso foi uma demanda dessas lideranças indígenas há muitos anos. e cansados da falta dessa visibilidade, desse compromisso por parte do Estado e de todos os governos, os últimos governos, eles tomaram a decisão de eles próprios fazer as suas retomadas. Então, não é um processo que aconteceu ontem ou anteontem ou ano passado. É um processo antigo de luta e de reivindicação e de auto-organização dos povos indígenas. Então, no caso dos Kamakamongoió, a gente entende que eles, conforme eles próprios disseram, eles perceberam que precisavam ir para aquele local, para aquele território. E eu digo, os territórios ancestrais, eles têm toda a legitimidade para essa retomada. A retomada, é importante dizer, não é uma retomada do lugar onde eles moravam antes, especificamente daquela comunidade. a retomada quer dizer retomar um território ancestral. E nós sabemos que não só Brumadinho, mas toda essa região, como eu mesmo estava comentando, foi terra indígena, dos nossos ancestrais todos, principalmente dos ancestrais dos povos indígenas em geral. Então, é legítimo a retomada e a gente vê também o caso do Chucuru Cariri, que chegaram mais recentemente para um outro território, na região Bruma, da região da Fazenda da Índia, vamos dizer assim, e que também tiveram, a partir das suas místicas, uma leitura que deveriam estar naquele local. E eu acho que Brumadinho tem só que agradecer, inclusive, não só a população, nós da região metropolitana, mas também o poder público local, acolher essas comunidades que só vão trazer benefícios. Inclusive, é importante dizer que eles já estão fazendo trabalhos de recuperação ambiental nessas terras. Essas terras que eles ocuparam, que é a retomada, elas estavam degradadas, elas estavam abandonadas, sem nenhuma função social, e eles agora estão dando função social a essas terras, estão já com projetos de agrofloresta, inclusive, eu estive recentemente lá no território Chukuru, Cariri, e eles estão com projetos magníficos de agrofloresta e recuperação ambiental. Então, eu entendo da importância de valorizar esse patrimônio cultural, imaterial, indígena, que agora também faz parte de Brumadinho. Bacana demais. Renice, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, já falamos disso, vamos te chamar de novo, essa ideia do patrimônio, do reconhecimento em nível estadual, eu acho que é uma bandeira que a gente precisa encampar e divulgar, vamos batalhar por isso, eu acho que é o momento, inclusive, porque nós estamos sendo atingidos de todos os lados, nós vamos ter muita força e colocar algum limite nesse desmantelamento, e você que chegou agora, que está aqui no canal, que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, vai lá, dá o seu like, assim que é o tinindo, ative o sininho das notificações, é porque é o que a gente chama de pedagogia dos algoritmos, a gente está educando esses numerozinhos para que toda vez que uma pessoa quiser saber sobre Brumadinho, sobre o meio ambiente, sobre a memória, ele seja direcionado para o canal da Rádio Guará, então, você ao se inscrever no canal, você está ajudando nessa pedagogia, uma boa semana para todos, uma boa semana, do início. Obrigado.